Destaque final, professor Marco Antônio Vila. Bem, está passando o carnaval, não é que passou, porque para muitos o carnaval vai até domingo, mas está passando o carnaval e aí volta o Brasil ao ritmo normal e a questão que interessa, e aí é o foco, né, que nós devemos não perder o foco, é a questão especialmente da reforma da Previdência. É isso que deve importar para o país. Eu sempre brinco aqui que eu não quero falar da crônica de costumes, não me interessa uma série de assuntos que acabam tendo relevância, tal, no Brasil, mas que são secundários. O foco é a questão econômica, em primeiro plano, tal. Depois, o pacote de Sérgio Moro para enfrentar a corrupção e o crime organizado, mas primeiro as questões econômicas. E aí é necessário ter foco, como se diz no futebol. E esse é um problema, não só a oposição que vai criticar o que faz o seu papel na democracia, a oposição tem de criticar e é assim que funciona a democracia, e cabe aos defensores da reforma, ao governo, portanto, apresentar por que a reforma da Previdência é importante para o país. Mas para isso, muitos precisam ajudar. Então, por exemplo, o presidente da República, ele tem de ajudar. Ele tem de focar nas questões políticas, deixar de lado o Twitter, que é feito pelo filho, Carlos Bolsonaro. Presidente, deixe-se de lado. Para que colocar aquele vídeo pornográfico, por exemplo? Para que? O Brasil quer saber daquilo? O Brasil precisa resolver. Tem um problema, presidente. São 13 milhões de desempregados. O Brasil precisa se modernizar. Para resolver a questão das contas públicas. Dar um grande salto de desenvolvimento econômico. É isso que o Brasil precisa. Então, deixa de lado essas postagens inúteis. Vai debater com Caetano Veloso e Daniela Mercury? Para quê? Para quê? Né? Poxa, veja a posição do senhor. O senhor é presidente da República Federativa do Brasil. Portanto, presidente de todos os brasileiros. E qual é a questão central para o seu governo? Inclusive, como eu falo, todo santo dia. O que vai dar viabilidade política ao seu quadrino presidencial é a aprovação da reforma da Previdência. Caso ela seja derrotada ou aprovada desidratada, acabou o seu governo. Acabou. O senhor Serão Sarney vai ficar tweetando 24 horas sobre qualquer assunto. Essa é sobre o Palmeiras. Qualquer coisa. Porque ninguém vai se importar com o senhor. Então, a questão central, trabalhe profissionalmente. Foque nas questões administrativas. Foque na questão da reforma da Previdência. É aí que interessa. E é central nessa comunicação executiva e legislativa, entenda-se Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, né? Ter alguém que consiga explicar e enfrentar o debate político sobre a reforma da Previdência das questões econômicas. Quem pode fazê-lo? O ministro da Economia. É ele que tem de fazer esse papel. Nesse momento, assim como no pacote que envolve crime organizado e combate à corrupção, quem é o ator principal? Sérgio Moro. Mas a questão central, portanto, cabe a Paulo Guedes esclarecer tudo. O presidente não tem o domínio da fala. Não é um bom orador. Isso todo mundo sabe. E não conhece as questões econômicas. Isso todo mundo sabe. E não conhece profundamente as questões da reforma. Conhece os princípios gerais. E está dando a sua chancela política. Então, quem conhece aquilo, o melhor de todos, é o ministro da Economia. Então, para as questões centrais, cabe a ele, a Paulo Guedes, apresentar, discutir, enfrentar o que ele considera críticas incorretas, irrelevantes, fakes, que se espalham. Então, isso é central. E, por outro lado, construir no Congresso Nacional uma base que não tem sustentável a reforma. E não tem. As designações feitas e deputados, quase todos, neófitos, recém-chegados à Câmara dos Deputados, para exercer um papel de liderança, foram desastrosas. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, deixou isso muito claro. Inclusive, em entrevista, aqui, à Jovem Pan, ele dizendo, expressões de Rodrigo Maia, a reforma da Previdência é a reforma mais amarga. Fecha aspas. Disse isso para nós aqui. E disse que, naquele momento, o governo tinha 60, 70 votos. O que ele precisa de 308 votos. Uma PEC, sendo um coro constitucional, de 3 quintos. Portanto, estava muito longe. Então, é necessário construir uma maioria. E, para construir uma maioria, precisa ter políticos experientes, gente responsável e que foque na questão central. Qual é a questão central? Reforma da Previdência. Com algumas modificações, que é natural, cabe ao Legislativo fazer isso, mas que garante a espinha dorsal da proposta do governo. Então, é isso que tem de focar. Não é em viagem internacional, não é ir aos Estados Unidos, ir a Israel, falar do Carnaval, falar de Caetano Veloso, se não interessa. Isso é bobagem. Isso é perder tempo. Tem de falar do que interessa ao país. Tem 13 milhões de desempregados. Então, precisa enfrentar as questões que o PT deixou, uma herança maldita que tem de ser enfrentada. E se enfrenta com competência política e econômica. O foco é esse. Deixa de lado essas bobagens. Que tuitar, aqui não é o Trump, aqui não é os Estados Unidos. Deixa isso de lado. Deixa para a turma que fica tuitando. Descuta, estude a administração pública, né? E tenha uma atuação firme. Dê carta branca mesmo, não aquela cinza que deu o Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro não foi carta branca, foi carta cinza. Vide os episódios recentes do Ministério da Justiça. Deu carta branca a Paulo Guedes, sustente. Porque se o senhor não imagina a guerra que será quando a reforma começar a tramitar na Câmara dos Deputados. As corporações vão atacar, vai ser um bombardeio violento. Inclusive do seu partido político. O senhor sabe do PSL, né? Que vai bombardear. Tem muitos setores corporativos lá que são contra a reforma. Portanto, esse é o foco. Passou o carnaval? Passou, né? Deixa de lado crônica de costumes. Isso não interessa. O senhor não ganhou eleição por causa da crônica de costumes. O senhor ganhou eleição porque era contra o PT. Deu para entender? Deu para entender? Ninguém votou no senhor porque gostava dos seus lindos olhos. Mas porque naquele momento histórico, no dia 28 de outubro, o senhor estava contra o PT. É isso. Não caiu a ficha? Não entendeu? Então, agora, qual é a questão que se coloca? É a reforma da Previdência. Então, é isso. Foque nessa questão. Caso contrário, o seu quadrênio presidencial vai morrer muito antes do término. É aquilo que eu sempre falo. O sucesso do quadrênio presidencial passa, condição sine qua non, pela aprovação da reforma da Previdência.